Agora diz que não me quer Que encontrou outra pessoa E ainda disse que era pra eu Ficar numa boa Não consigo entender Esse seu jeito de viver Machucando quem te ama E jogando fora Estou sofrendo tanto por você Não mereço esse castigo Melhor você parar pra me entender Não mereço esse castigo Não quero mais viver assim Sem ter você Meu coração só conto as horas pra te ter Nessa cama vazia aqui comigo a solidão Diz que me ama ou vou guifar meu coração Se você disser que não Estou sofrendo tanto por você Não mereço esse castigo Melhor você parar pra me entender Não mereço esse castigo Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Se você disser que não Se você disser que não